Salve galera, aqui BiggerMeal novamente para fazer o segundo vídeo da série Profissionalismo no Breaking. E hoje vou falar sobre um tema que interessa muita gente porque me procuram bastante para falar sobre isso, que é sobre projetos. Bom, existem diversos tipos de projetos que vocês podem enviar, tanto para a captação de recursos para poder viajar ou para conseguir apoios com marcas de roupa, com vestimenta, espaços para treino, para recursos, enfim, diversos para fazer eventos. E a gente vai falar um pouco de cada um deles, para especificar o que cada um deles precisa conter para ele poder funcionar. Os projetos são muito parecidos, eles têm mais ou menos a mesma formatação. Você tem que explicar um pouco sobre o que é projeto, colocar o que você precisa dele e justificar o porquê você precisa dele. Sobre os editais, normalmente nos editais é onde você precisa colocar as informações mais detalhadas. Então, basicamente você precisa ter o resumo do projeto, um detalhamento do projeto, um cronograma de como ele vai ser realizado, dividido por meses, semanas, enfim, com todos os detalhes de como você vai realizá-lo. Ele ter também um orçamento, uma planilha orçamentária, com todos os gastos que você vai ter deste projeto, os objetivos dele e o principal, a justificativa, por que este projeto deveria ser contemplado. Para editais, normalmente, online, você tem um limite de caracteres, então você precisa procurar sempre resumir tudo o que você vai colocar. Projetos muito longos também, eles não são muito atrativos para quem faz a seleção. Então é sempre bom a gente tentar resumir tudo, da melhor forma possível, mas colocando o máximo de informações que enriqueçam o teu projeto. Uma dica de site para vocês acompanharem todos os editais que estão abertos é o prosas.com.br. Esse site é muito interessante, mas ele tem editais diversos sobre tudo, sobre, enfim, editais de teatro, de cinema, não só culturais, mas eles têm editais voltados para a saúde, então você tem que ir lá e selecionar o tipo de edital que você procura e ele vai te mostrar todos os editais que estão abertos no momento, tanto de empresas privadas como do governo, enfim, todo tipo de edital. Super recomendo vocês acompanharem sempre esse site porque lá aparece tudo. Existem também projetos diretos que você pode solicitar espaços para treino. É um pouco mais simples, você vai basicamente colocar um currículo teu, o que você faz, a tua capacitação e o porquê você precisa desse espaço. Então ele não tem muita exigência, mas é bom você fazer bem formatadinho, colocar bastante informações tuas e especificar o porquê que você precisa desse espaço. Você pode colocar que você é um competidor ou que você precisa para, enfim, para o teu trabalho, que você trabalha, de repente, fazendo comerciais televisivos ou, de repente, você trabalha fazendo apresentações e que você precisa de um espaço para treino e, por isso, então, você solicita. Você também pode mandar um projeto para o seu grupo ou para você se apresentar em algum espaço cultural. Esse tipo de projeto demanda somente, além de todos esses detalhes que você tem que normalmente enviar num projeto, você tem que colocar a parte de figurino, de som, de iluminação, as necessidades técnicas do espaço para poder desenvolver esse projeto e informações detalhadas sobre o tema, se existe uma sinopse, se existe qualquer temática, enfim. Falar sobre o projeto, a apresentação que você está desenvolvendo, sobre o espetáculo, o pocket show que você desenvolve. Então, além das informações de objetivos, justificativa, tudo isso, faixa etária e tudo que isso precisa conter, você também precisa inserir essas informações sobre a apresentação, com informações técnicas também das necessidades para ver se o espaço também consegue atender as necessidades que você precisa. Às vezes você precisa de uma piscina e, de repente, no espaço não tem. Por isso que é importante mencionar esses dados também. Existem projetos para captações de patrocínios. Você pode pedir patrocínio pessoal, como você pode pedir patrocínio para a realização de um evento, como você pode pedir patrocínio da forma que você quiser, para o seu grupo, enfim. No caso de captação de patrocínios, é um pouco mais delicado. Por quê? Porque ele muda a formatação. Quando você manda para um edital ou, por exemplo, para o Ministério da Cultura, o interesse deles é onde vai atingir, né? Quem vai ser o público-alvo e qual é o retorno que ele vai dar, qual é o objetivo desse projeto. Então, esse é o interesse maior quando é, por exemplo, um projeto direcionado, por exemplo, de um Ministério da Cultura ou de alguma área do governo, né? Vamos assim dizer. Aí é um pouco diferenciado. Ou para espaços culturais também públicos, né? Mas quando se trata de marcas, quando você precisa de apoio financeiro de marcas ou de empresas privadas, né? No caso, são empresas privadas. O foco é um pouco diferente. Por quê? Porque o que interessa mais para ele do que tudo é a exposição da marca dele. Então, você precisa ter sempre uma proposta de contrapartida muito interessante, que seja atrativa para ele. Então, que atinja um número maior, enfim, dicas, né? Você pode colocar o quanto isso vai atingir nas mídias online, o que que você... Se você vai fazer anúncios ou não vai, se você vai imprimir flyers ou não vai, se você vai colocar um banner no evento que eventualmente pode ter a marca dele relacionada ou com um patrocinador ou apoiador, isso também é válido. É mais a parte da contrapartida de como a marca dele vai estar exposta dentro deste projeto. E também tem os apoios que você pode pedir para marcas poderem te apoiar com produtos ou serviços. Então, você pode pedir para um fotógrafo, de repente fazer fotos suas, pedir para uma Break SP, por exemplo. Você pode mandar um projeto para a Break SP. Também tem o pena, viu? Para ficar dividido. Mas você pode solicitar apoio de marcas de roupa, enfim, de lojas esportivas ou de uma academia para você poder treinar. E esse tipo de apoio você também pode solicitar criando um projeto. Além do currículo que você precisa ter, bem formatadinho, como a gente falou no primeiro vídeo, você precisa também ter mais informações sobre o que você está propondo, o que você está pedindo, na verdade. Então, você precisa sempre criar um projetinho legal sobre aquilo que você pede. E a minha sugestão é de nunca utilizar um modelo base e disparar para todo mundo, mas você fazer direcionado para a empresa que você quer propor, para ele ficar mais intimista, para ele realmente sentir que o projeto foi o único feito para ele. Então, você não vai mandar o mesmo projeto para uma academia que você vai mandar para uma marca de roupa ou que você vai mandar para um fotógrafo, de repente, fazer suas fotos. Então, ele tem que ser um projeto mais direcionado e que tenha uma proposta de contrapartida especial, direcionada para aquele patrocinador. É isso que vai tornar mais atrativo e possibilitar mais você conseguir esse apoio. Uma dica para a bingoizada. Existe um edital do Ministério da Cultura, né? Que é o de intercâmbio cultural. Então, muitas pessoas conseguem viajar através desse edital. Vale super a pena. Eu mesma viajei em 2009 para a Eurobattle através deste edital. Então, este edital custeia passagens, hospedagem, ele cobre alguns custos e vale super a pena para, de repente, você que tem vontade de viajar para fora ou tem vontade de participar de algum tipo de evento. Além do projeto de tudo que você tem que apresentar, dentro da documentação você precisa solicitar a carta convite do evento. Então, primeira coisa, entra em contato com o evento, pede a carta convite deles e aí já vai trabalhando no teu projetinho para você solicitar tudo isso. E para quem quiser trabalhar com produção cultural e quiser, de repente, criar um projeto para conseguir patrocínio, conseguir apoio de algum espaço cultural, de alguma coisa para conseguir realizar estes eventos, em resumo, todo projeto tem uma ordemzinha para você escrevê-lo. E, normalmente, na primeira página você tem que colocar as suas informações pessoais. O proponente, a pessoa que está propondo o projeto, tem que conter as informações dela também. Depois, em seguida, você fala sobre um resumo do projeto, o nome do projeto e um resumo dele, de forma bem resumida, que é para a pessoa entender sobre do que se trata. Depois você vem com a parte dos objetivos, o porquê você está realizando esse projeto, quais são os objetivos dele, tem a justificativa, que é o porquê o seu projeto tem que ser ou deve ser contemplado, público-alvo, o local onde ele vai ser realizado, se o evento vai ser gratuito ou não, e quais são as contrapartidas para o público e quais são as contrapartidas para quem está financiando o teu projeto. A planilha orçamentária, com tudo detalhado sobre todos os gastos que o projeto vai ter, a ficha técnica, quem são os artistas ou as pessoas que compõem o teu projeto, e o currículo de toda a equipe que está envolvida no projeto. A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai escrever um projeto, é você saber responder a pergunta por que esse projeto deveria ser contemplado, ou por que essa empresa deveria me apoiar, ou por que essa empresa deveria me patrocinar. Você tendo essa resposta, ela te ajuda a formatar todo o resto do projeto, porque o principal é esse, é através da justificativa que você vai conseguir convencer a pessoa que você está tentando vender a ideia ou o projeto a contemplar ou não. Então, a parte da justificativa é a parte principal do projeto. Você pode ter um projeto maravilhoso, muito bem escrito, muito bem elaborado, mas o principal é você explicar o porquê disso, o porquê que essa empresa deveria patrocinar. E esse porquê tem que ser interessante para ela. Então, se você oferece para uma marca de energéticos, você tem que especificar por que para essa marca de energéticos é interessante esse projeto. É porque o público dela é consumidor de energético? É porque, entendeu, ou não? Então, ele tem que ser interessante para aquela empresa em específico. Então, se você está, de repente, fazendo um projeto para uma marca de roupa, você tem que especificar o porquê que é interessante para ela. É interessante pela visibilidade que ela tem, é porque essa marca é mais voltada para jovens dessa faixa etária, então vai atingir um número maior de pessoas, enfim. Então, tem que sempre apresentar o porquê da realização desse projeto no caso de uma empresa. No caso de um Ministério da Cultura, um edital federal, alguma coisa assim, já é o foco muda, né? Ele tem que passar mais a parte do foco social, né? O que ele vai beneficiar a população no geral, né? O que ele vai beneficiar os jovens, que benefício que ele vai trazer para a sociedade. E isso é muito importante. Então, você precisa apresentar, normalmente, números, especificar o porquê. Ora, a gente quer realizar esse evento, não sei, aqui em Carapuíba, porque aqui o índice de tal coisa é maior que em outras regiões, e aqui as atividades culturais são mínimas e tal. Então, é uma justificativa. E tudo isso você tem que especificar no projeto. Tendo todas essas informações, estando bem escrito, com o português correto, as chances de você conseguir realizar o teu projeto são muito grandes. Caso vocês não tenham assistido o primeiro vídeo da série, convido vocês a assistirem, a gente fala mais sobre parte dos currículos, né? Do release, de todo o material principal que um b-boy, b-girl, um artista precisa ter. Então, se você não assistiu, convido vocês assistirem, deixo o link aqui embaixo para vocês também. É isso, galera. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Sigam acompanhando os vídeos deste canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, e somem com a cultura, que isso é muito importante. Não sei se vocês perceberam, mas no vídeo passado eu estava usando o cap da Eze, hoje eu estou usando o DRR Posse, e é assim que a gente vai somando com a cultura, consumindo os produtos da cultura, assistindo vídeos de canais que são da cultura, e fazendo sempre parte de tudo que é feito pela cultura. Então, somem com os eventos que são feitos por pessoas da cultura, somem com marcas que são de pessoas que fazem parte da cultura, e é assim que a gente faz a nossa cultura crescer cada dia mais. Um beijo grande, por hoje é só, e a gente se vê no próximo vídeo.